Música Olá pra você que está em casa, seja muito bem-vindo a mais esta edição do Bande Cidade Entrevista aqui na TV Bande Amazonas. O entrevistado de hoje é o deputado estadual Ricardo Nicolau do PSD e também presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que está aqui no nosso estúdio. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, pra mim é um prazer. Pra começar, deputado, como é que se faz uma votação dentro da Assembleia pra chegar ao cargo que o senhor assumiu de presidência? É uma eleição interna em que os 24 deputados decidem uma mesa diretora, uma mesa que é composta por 8 deputados, que irá dirigir durante 2 anos a Assembleia Legislativa. Eu tive a honra e o prazer de ter 21 votos dos 24 deputados no fevereiro do ano passado para desempenhar o nosso trabalho na Assembleia Legislativa. A quantidade de votos adquiridos por meio da população, na hora lá da eleição mesmo, conta também ou não? Não, não. É uma eleição interna, que é a escolha dos deputados para quem vai dirigir a Assembleia por 2 anos. Deputado, quais são as decisões mais importantes que agora estão em pauta na Assembleia, já que a gente tem muita discussão, inclusive, sobre a Eletrobras Amazonas Energia, sobre a Águas do Amazonas. Como é que está esse trâmite dentro da Assembleia? Bem, a Assembleia, na verdade, ela é a caixa de ressonância de tudo aquilo que acontece no Estado do Amazonas. Desde o primeiro dia que nós assumimos na Assembleia, nós estamos tentando fazer com que a Assembleia esteja mais próxima à população. E estar mais próxima à população é poder defender temas de relevância. Você falou agora da questão da energia. Energia no Estado do Amazonas é algo primordial. É uma energia que hoje, infelizmente, é de um sistema isolado. É uma energia que o custo de produção é muito cara. É uma energia altamente poluente e que sofre muitos problemas. Nós tivemos apagões. Eu tenho certeza que após 2013, quando estiver interligado o Leão de Tucuruí, nós poderemos ter uma energia mais confiável. E aí poder fazer um trabalho que nós iniciamos junto à Câmara Federal e à Câmara Municipal, de uma frente parlamentar para trabalhar para que a energia tenha menos impostos. Hoje a energia do Estado do Amazonas tem 25% de ICMS, tem PIS, COFINS e PASEP, que dá em torno de 9,25% e quase 10% dos fundos. Um desses fundos é a conta CCC, que subsidia em mais de 3 bilhões de reais por ano a energia. Mas fora a energia, a gente tem tratado da questão da água. A água é algo também necessário e importante para que o cidadão viva com dignidade. Infelizmente, na cidade de Manaus, um terço da população ainda não tem água, como em vários municípios nós não temos água potável. Mas é uma situação vergonhosa para uma capital como a nossa, que se espelha em outras grandes capitais, tem um dos maiores PIBs do Brasil e está nessa situação. Como é que as nossas autoridades políticas, o senhor aqui representando a Assembleia, podem chegar lá na empresa e cobrar uma providência eficaz? Sem dúvida, não entra na cabeça de ninguém que o Estado do Amazonas, que tem a maior bacia hidrográfica, um terço da população... Só com a falta d'água. É, um terço da população ainda tem que carregar água na cabeça, como se fosse há 500 anos atrás. Não entra na cabeça de ninguém, mas isso é uma responsabilidade da Prefeitura, que tem uma concessionária, que é a Águas do Amazonas, que tem o dever de cumprir com as suas metas, de cumprir com a obrigação de poder levar água na casa dos cidadãos e, infelizmente, não vem cumprindo ao longo desses anos. Ok, deputado, agora a gente tem um DT justamente sobre a ação dos parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado e a gente vai ver agora. Os parlamentares conheceram em detalhes o funcionamento do centro. O CBA foi criado para dar suporte final às pesquisas desenvolvidas no Estado na área de biotecnologia e viabilizar a chegada ao mercado dos produtos amazônicos desenvolvidos. Nós estamos hoje mobilizando os parlamentares na esperança de que eles somem esforços para que a gente consiga sensibilizar o governo federal para definir o modelo de gestão do CBA para que ele possa começar a funcionar, contento, cumprindo o importante papel que ele tem na economia do Estado. Depois de quase 10 anos de inaugurado, o CBA ainda não tem o modelo de gestão definido, o que dificulta a aproximação de empresas e instituições de pesquisa. O centro de biotecnologia é uma alternativa ao modelo poloindustrial de Manaus, você ter uma indústria mais vinculada à nossa realidade cultural e ambiental. Aqui não é para desenvolver pesquisa, aqui é para desenvolver tecnologia. E aí nós também precisamos de uma definição estratégica de como trazer os empresários e juntá-los ao conhecimento que os cientistas já desenvolveram, até mesmo no aprimoramento de novas tecnologias. Após 10 anos da sua criação, é inadmissível saber que a situação ainda não está definida. Então nós estamos aqui emprestando o apoio da Assembleia e fazendo com que o Amazonas, de fato, possa, através da sua biodiversidade, garantir o seu desenvolvimento. Essa reportagem foi exibida há mais de uma semana no jornal Bande Cidade, diário da TV Bande Amazonas, e mostrou o que a gente viu. Uma mega estrutura, uma grande estrutura do nosso centro de biotecnologia, o CBA Parada. Mais uma obra que muitas pessoas classificam como elefante branco. Foi muito dinheiro investido nisso, não, deputado? Como é que a gente pode chegar simplesmente 10 anos depois e ver que algo que gastou tanto recurso público não está em funcionamento? É verdade. O governo federal investiu na sua estrutura física. Hoje o CBA tem uma grande estrutura física, mas, infelizmente, não tem prestado os serviços que deveria prestar na parte de biotecnologia, usar a nossa biodiversidade para se gerar emprego, para se gerar renda, novos serviços. Infelizmente, o CBA não tem CNPJ, não tem um modelo de gestão, ele está como um apêndice da SUFRAMA. Um apêndice da SUFRAMA e sem investimentos feitos ao longo dos anos. E é um grande mecanismo de desenvolvimento, é um grande mecanismo para se ter novas oportunidades, novas alternativas, como polo de cosmético, como polo de remédios. Então, em países como a Costa Rica, que tem um centro de biotecnologia do mesmo ano, quase do mesmo ano, do nosso centro de biotecnologia, já avançou muito, já tem vários produtos acabados, vários produtos em comercialização. E o nosso, infelizmente, mesmo nós aqui do Estado do Amazonas, temos a maior biodiversidade do planeta, infelizmente, o nosso centro de biotecnologia ainda não teve o cuidado do governo federal, os investimentos necessários do governo federal, para que esse centro seja um mecanismo de desenvolvimento do Estado do Amazonas. Deputado do CBA, a gente vai para o Polo Industrial de Manaus, o PIN. Estava lendo uma reportagem de um jornal local que falou que hoje um dos grandes problemas para a expansão do Polo Industrial é justamente a falta de espaço. Essa discussão entra também na Assembleia Legislativa? Vocês podem, de alguma forma, dar palpite sobre qual seria a melhor solução para a expansão do Polo Industrial de Manaus? Sem dúvida, o espaço, principalmente do Distrito 1 e Distrito 2, já está saturado em termos de terrenos. Você já tem indústrias se instalando na M010 e já tem indústrias se instalando na 174 até o limite de Manaus. Há um processo, um projeto de lei de iniciativa da presidente Dilma no Congresso Nacional, estendendo os incentivos fiscais para a região metropolitana. E, com isso, os incentivos fiscais poderiam estar em outros municípios e aí gerando emprego e desenvolvimento nesses outros municípios. Como também tem um projeto prorrogando por 50 anos a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é o nosso pilar central da nossa economia, gera emprego, tecnologia, um grande polo tecnológico e que passa por a questão de espaço, mas também passa por a questão de logística. O Estado do Amazonas precisa ter uma logística diferente que possa ter mais portos, que possa ter estradas para fazer com que o nosso polo industrial possa produzir cada vez mais. e eu tenho muita esperança do que a Zona Franca de Manaus, que já mostrou bons frutos ao longo dos anos, ela possa crescer, possa se desenvolver, possa levar também esse desenvolvimento ao interior do Estado, principalmente aqui na região metropolitana de Manaus, e ele possa ser e continuar sendo um grande mecanismo de desenvolvimento no Estado. E esse mecanismo fez com que nós tivéssemos também um grande ativo, que é 98% da floresta preservada. Agora, a gente tem um ponto positivo a nosso favor, pelo menos tínhamos, quando se fala de polo industrial de Manaus. Um ICMS, me corrija se eu estiver errado, que é um imposto cobrado das empresas, diferenciado, que de alguma forma servia de atração para as grandes empresas, ao invés de irem para o Sudeste, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que são os grandes polos brasileiros, vinham para Manaus justamente por essa facilidade que o governo dava em relação aos impostos. com a unificação que está nessa discussão, que foi recentemente aprovada, a unificação desse imposto. O senhor acha que o polo industrial de Manaus de alguma forma pode sofrer os impactos? Olha, o polo industrial de Manaus, eu sempre tenho dito, por que uma empresa vem ao Amazonas? Se tem problema de logística, se tem problema de portos, a distância do mercado consumidor, ela vem em virtude do incentivo fiscal. do incentivo fiscal, tanto federal, quanto os incentivos fiscais estaduais. E esses incentivos são preservados pela nossa Constituição. Há um projeto tramitando lá para a unificação do imposto do mercado interno. De comercialização. De comercialização interna. Há uma discussão também do fato gerador, se será na origem ou no destino. E há, agora, essa aprovação da unificação do produto importado, quando ele traz para não ter diferenças em outros estados. Mas o estado do Amazonas, ele tem dado incentivo fiscal, através do ICMS, para todas as indústrias. Alguns 100%, outros 75%, outros 50%, mais para fazer com que o nosso estado seja competitivo e possa atrair mais indústrias. A Zona Franca tem mais de 500 indústrias. Nós não queremos só 500 indústrias. Queremos que possa ter muito mais indústrias. E quando nós tivermos muito mais indústrias, nós teremos mais emprego, mais recursos, gerando na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, mais impostos, que irão possibilitar os governos a investir em políticas públicas, em saúde, educação, segurança. Então, é poder fortalecer esse polo, sem esquecer, e aí nós estávamos falando do centro de biotecnologia, sem esquecer que nós precisamos de alternativas econômicas. Alternativas econômicas no interior do estado, alternativas fortes econômicas na cidade de Manaus, para poder gerar emprego, gerar renda, para a população poder fazer com que o nosso estado continue crescendo, mas crescendo com qualidade de vida, crescendo com qualidade de serviços públicos. Deputado, só uma correção. A diminuição do ICMS serve de atrativo, e não de atração, para as empresas aqui no Amazonas. A gente dá uma pausa agora no primeiro bloco do Bande Cidade Entrevista. Vamos a um intervalo comercial bem rápido. Você continua aí que a gente já volta.